Urgente! Ranieri solta o verbo após empate do Santa Cruz com o Náutico. Continua no vídeo para mais informações e inscreva-se no canal para receber notícias diárias do Santa Cruz em primeira mão. O treinador Ranieri Ribeiro lamentou o empate do Santa Cruz contra o Náutico, mas valorizou aquilo que considerou como superioridade do time coral no clássico das emoções. Antes de continuarmos, deixe o like no vídeo e ative as notificações porque dessa forma o YouTube sempre vai entregar as últimas notícias do Santa Cruz. Segundo o comandante, o tricolor fez um jogo considerado positivo e merecia ter ficado com a vitória. Um gosto amargo, não conseguimos a vitória. Não podíamos ter deixado ela escapar. O vestiário reflete isso. O sentimento é de frustração, mas agora é hora de levantar a cabeça, porque a gente sabe que fomos superiores. O Náutico terminou a partida tendo Vitor Ferraz fazendo a função de referência, o que mostra isso. O torcedor viu um grande jogo, mas a gente lamenta não ter vencido, declarou. Sobre a ausência dos reforços, em especial o zagueiro alemão, Ranieri lamentou, claro que é um jogador muito experiente, que podia nos ajudar bastante. No lance do gol do Julio, acho que a gente não teve a atenção que precisava, era necessário aproximar um pouco mais. Mas isso não serve de desculpa, o momento é de corrigir os erros o mais rápido possível porque a temporada vai ser muito forte. E aí, torcedor da Cobra Coral, o que você achou do jogo? Deixe sua opinião nos comentários, inscreva-se no canal, assista os outros vídeos e fique atento porque iremos trazer novas notícias do Santa Cruz a qualquer momento.